A China, recebida com o tapete vermelho, como convidada de honra do Sertã Manual de Novas Tecnologias, se habitem à Nover na Alemanha. Uma oportunidade para Berlim, o maior mercado na Europa dos produtos chineses, aprofundar os laços comerciais com o país dos componentes eletrónicos baratos para a tecnologia de ponta. A Alemanha e a China desenvolveram excelentes relações comerciais nas últimas décadas. Encontramos aqui companhias que têm tido êxito nos negócios com a China e querem expandir esta parceria, afirmou o vice-chanceler alemão, Sigmar Gabriel. Segundo os especialistas, os investimentos chineses deverão representar 43% do crescimento do setor mundial das tecnologias de informação este ano. Berlim não hesita em abrir as portas às 600 empresas chinesas presentes este ano, entre os 3 mil expositores do Cebit, do setor dos telemóveis ao gigante da venda em linha Alibaba. Os organizadores do Sertame esperam receber mais de 200 mil visitantes. Até à próxima sexta-feira.